funções da arte. Olha que coisa mais linda essa flor desabrochando. A natureza é linda, né? Mas você sabe que existe alguns autores e artistas que fazem umas coisas que eu acho também muito interessante. É o caso desse senhor que está aí no meio, Romero Brito. E aí você tem alguns dos trabalhos que ele fez. Ele pega pessoas, personalidades, ele pega obras de arte já conhecida e dá o seu toque pessoal. Ele colore, ele usa textura e a obra dele é muito famosa. Existem algumas personalidades famosas que possuem quadros deles dentro da casa. Quer ver um exemplo? É Arnold Schwarzenegger, ou Madonna, e ele andou dando das suas obras para vários artistas famosos. Eu vi um quadro que ele fez para o Michael Jackson, eu vi para a Dilma, para o Bolsonaro, para o Barack Obama, e ele faz umas coisas bastante interessantes. Romero Brito, ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho dele. Funções da arte. Quando observamos uma obra de arte, seja musical ou visual, podemos perceber que ela nos transmite algum sentimento ou emoção. Analise os elementos da pintura a seguir. Olha lá, muitas cores, texturas... Um menino adorei esse coraçãozinho nele, dando um abraço. E o nome é O Abraço de Romero Brito. O que chama sua atenção na obra e que emoção você sente? Bom, me chama a atenção a cor e eu sinto alegria. Essa obra me deixa alegre. E você? O que você está sentindo ao olhar ela? Te deixou animado? Que cores Romero Brito usou nessa obra? Então, ó, ele usa todas as cores. Ele usou marrom, laranja, amarelo, rosa, pink, cinza, roxo, verde, azul escuro, vermelho, tons diferentes das cores, branco. E pode perceber que os contornos e as divisões que ele faz sempre é de preto. Isso é uma coisa bem interessante na sua obra. Então, olha lá, vamos ver as respostas. Vermelho, amarelo, azul, laranja, verde e roxo. Que linhas e formas o artista usou? Ó, eu consigo ver linhas onduladas, na diagonal, na vertical, inclusive na horizontal. Então, linhas retas, formas geométricas. Ele usou também para fazer a textura, bolinhas, flores e riscos. História do artista. Romero Brito é um artista plástico brasileiro de grande renome internacional. Radicado nos Estados Unidos, lá desenvolve trabalhos nas áreas de pintura, escultura e serigrafia. Que é escrita com calor na madeira, né? Romero Brito nasceu no seio de uma família simples, em Recife, Pernambuco, no dia 6 de outubro de 1963. Desde a infância, manifestou tendências artísticas e muita criatividade. Chamado também de artista pop brasileiro, Romero Brito é muito conceituado nos Estados Unidos. E teve quadros adquiridos por muitas celebridades norte-americanas, como Madonna, Michael Jackson, Arnold Schwarzenegger. Qual o valor de um abraço? O abraço é uma maneira de demonstrar sentimentos e emoções. Mais do que um gesto de carinho, o abraço pode gerar outros benefícios, que inclusive já foram provados cientificamente. A pesquisa feita em 2014, pelo professor de psicologia da Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, Sheldon Cohen, mostra que um abraço pode proteger dos efeitos da ansiedade, estresse e depressão. Nesse momento de pandemia, temos visto quanto estamos carentes desse abraço. Dia 22 de maio é o dia do abraço. Quando muitas pessoas saem às ruas para abraçar, dar abraços grátis. O abraço de Romero Brito Faça a releitura da obra O Abraço de Romero Brito. Capriche! Use várias cores que vai ficar bem legal. Parece que meus pés estão subindo O chão ao longe logo vai sumindo Olho para cima e entendo Os teus braços estão me envolvendo Parece que meus pés estão subindo O chão ao longe logo vai sumindo Olho para cima e entendo Os teus braços estão me envolvendo Eu sinto agora Teu abraço me levando para fora Me tirando deste mundo sem demora Me erguendo para onde tua graça mora Eu sinto agora Teu abraço me levando para fora Me tirando deste mundo sem demora Me erguendo para onde tua graça mora Parece que meus pés estão subindo O chão ao longe logo vai sumindo Olho para cima e entendo Os teus braços estão me envolvendo Agora na página 66 Observe essa escultura Parece uma mulher, né? Apesar que não tem um rosto muito bem definido Faça uma pesquisa sobre a escultura A Justiça E responda aos itens a seguir Justiça é uma escultura localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília Foi feita em 1961 pelo artista plástico mineiro Alfredo Seschiati Em um bloco de granito de Petrópolis Medindo 3,3 metros de altura e 1,48 de largura A escultura representa o poder judiciário como uma mulher com os olhos vendados e espada Os olhos vendados representam a imparcialidade da justiça E a espada representa a força, a coragem, a ordem e a regra necessária para impor os direitos Porém, a escultura não mostra a balança Que representaria sua intenção de nivelar o tratamento jurídico de todos por igual A ponderação dos interesses das partes Diferentemente das representações usuais da justiça em pé A escultura brasiliense está sentada num banco Com somente a espada no colo Em vez do conjunto espada e balança ou somente balança Essa representação foi interpretada como símbolo de uma justiça amorosa Lenta Outra interpretação é que uma justiça que acabou de cumprir seu papel E está sentada no seu trono Aqui ó, Alfredo Seschiati E aqui tem algumas esculturas dele representadas Olha, fazia umas esculturas bem bonitas Muito bem Então vamos para as respostas agora Que material foi utilizado? Bloco de granito E uma curiosidade que foi feita, pegou em Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Observe o rosto O que a venda nos olhos representa? A justiça é o trato igualitário a todas as pessoas Observe as mãos Tem uma espada O que a espada representa? Força e coragem Ordem e leis E quem foi Alfredo Seschiati? Foi um escultor brasileiro Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais Trabalhou quase sempre como criador de obras de decoração Para os projetos de Oscar Niemeyer E número 8 E com massinha de modelar É a sua vez de pôr a mão na massa Agora na página seguinte diz assim Analise a foto para responder as questões 9 e 10 Você vê uma mulher Está parada E ela tem três fotos com expressões diferentes O que você vê na foto? Essa é uma resposta pessoal, tá bom? Uma pessoa e três expressões sociais diferentes É o que eu sugiro a você Agora que emoções as expressões sociais das fotos menores representam? Então a primeira eu sinto que é uma tristeza A segunda é uma alegria Que pode até ser uma alegria sim, ó Bem dinâmica E a terceira está tão animada que eu acho que é esse E você, como você acha? E número 11 Complete os desenhos inserindo expressões que representam emoções diferentes Depois você me mostra no zoom, tá bom? Também é uma resposta pessoal Um beijo e até a próxima aula É um beijo e até a próxima aula E um beijo e até a próxima aula E um beijo e até a próxima aula Obrigado.